hoje pessoal vamos fazer aqui um vídeo de bancada nós vamos observar os três MPPT mais baratos do Aliexpress por dentro e vamos comparar aí seus circuitos será que esses três MPPT são a mesma placa o mesmo componente o mesmo processador será que todos eles têm a possibilidade aí de fazer conexão de portas USB que nem o Power Cap e aí foi só uma opção de não colocar essa porta vamos acompanhar tudo aqui nesse vídeo também já adianto fizemos o teste individual aqui no canal de cada um desses MPPT são MPPT real de alto desempenho com preço muito barato e que você pode ir somar em paralelo vários desses no mesmo barramento ou seja colocar um string de placas em um colocar outro string de placas em outro e depois ligar todos eles em paralelo no mesmo barramento obtendo aí a potência desejada dá para fazer isso é até um sistema de segurança porque se um dia você perder um desse um investimento é barato é os MPPT mais baratos que tem no Aliexpress e facilmente dá para estar substituindo apesar que a máquina dele um excelente MPPT como a gente já testou aqui no canal e também adianto vídeo de configuração vou preparar o individual de cada um mais um vídeo de configuração de um deles serve para qualquer outro praticamente você vai navegando os menores de configuração de um um serve para qualquer um deles ou seja configuração universal mesma configuração que você faz para o Powercap você faz por eassum você faz para o anern mas mesmo assim a pedido vamos fazer os individuais pequenos vídeos de configuração individual desses controladores de carga para energia solar off grid agora vamos começar a verificar esses aparelhinhos aqui por dentro e vamos lá pessoal hora da gente abrir aqui essas máquinas vamos puxar mais um pouquinho aqui e verificar por dentro se são a mesma placa ou não e aqui verificar o processador e entre eles tem um que tem porta USB e as outras não e vamos ver se essa placa da possibilidade em fazer ligação de porta USB também nos outros que não tem o anern para abrir foram quatro parafusos dois parafusos aqui nesses furos no dissipador e dois parafusos aqui na parte de baixo os outros foram todos os parafusos aqui nesses orifícios do dissipador anern ele tem uma conexão de parafuso diferente dos demais mas tirando isso já basta levantar a tampa e observa que tem um sensor de temperatura aqui que passa por pelo furinho aqui tá carcaça e aí só levantar com cuidado e retirar não tem botão nem portão nem porto USB na carcaça aqui do anern então a gente já verifica que é mais fácil aí retirar vamos dar uma olhada aqui na placa do anern vamos colocar aqui a lupa tentar mostrar para vocês aí aqui com detalhes processador aqui debaixo guarde bem essa imagem a gente vai colocar lateral eles lado a lado mas de uma olhada aqui na placa do anern vamos tirar a lente e vamos deixar aqui a parte vamos por powercap não vamos agora por é assunto parecido no na montagem com o anern também é o sensor de temperatura sai por um furinho aqui na carcaça os quatro parafusos aqui foram no orifício do dissipador de calor retirei a capa saia puxa com cuidado já coloquei aqui cobrir os parafusos vamos dar uma olhada placa com pintura azul isso não quer dizer muita coisa cada fabricante escolhe a pintura da sua placa e inicialmente aí pessoal apesar da cor diferente a gente observa os mesmos componentes com uma pequena diferença aqui na disposição da placa do é assunto para o anern mas o resto a gente vai fazer fazer uma análise já 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 dos componentes e mostrar para vocês mas tá bem parecido aqui agora lado a lado as duas o anern com o seu visual colorido ele é escurecido e é assunto com seu visual lcd comum aí e é monocromático ledzinho branco aí eu posso dizer pessoal de circuito aí estamos observando aí os mesmos componentes com uma leve mudança no layout da placa do anern e o lcd diferente que é colorido e tem leves alterações aqui na posição do botão é em relação ao é assunto e ao anern tanto é que o botão do anern são aqui e o é assunto em cima para baixo e observe que ainda tem um botão aqui que está sem função seleção nesse é assunto são dois botões aqui na carcaça e na placa nós temos três botões aqui nesse controlador agora vamos para o power cap primeiro a gente tá abrindo aqui e depois a gente vai mostrar aqui os os componentes e fazer um pequeno teste aqui o power cap para desmontar a gente já nota que ele tem tem algumas conexões aqui um led não no led não sensor de temperatura a gente vai arrancar depois eu colo ele tá colado aqui com uma cola silicone vamos tirar com cuidado já foi só encaixado aqui e tem as portas USB que estão parafusadas aqui na carcaça do power cap basta a gente tirar esses três parafusos e aí a gente já retira completamente e a placa auxiliar da porta USB do power cap vamos deixar os parafusos aqui da porta USB vamos deixar todos eles aqui vamos tentar colocar aqui lado a lado eu vou tentar aproximar aqui para para dar um zoom para vocês vejam pessoal coloquei aqui lado a lado é os controladores para vocês verificarem anern power cap é a som ambos MPPT de 20 amperes o que que a gente observa que as placas do é a som e do e do power cap são praticamente iguais a diferença que uma tá com sensor de temperatura alocado mas aqui embaixo que a outra colocou aqui em cima mas nota que a placa ela tem aqui a placa do anerno ela tem a opção aqui de que também fazer a conexão do sensor aqui em cima tanto aqui em cima quanto aqui embaixo ela tem a opção de fazer essa ligação exatamente como tá aqui no power cap é a gente observa que os botões os componentes é quase tudo igual é você dizer mas tem uma porta USB mas veja um detalhe aqui esse é o power cap aqui nós temos esse capacitor na placa tensão de saída positiva negativa para alimentar a porta USB provavelmente sem goto não tem fio de dados só tá alimentação é mesmo só para alimentar essa porta não tem leitura de dados nenhuma as portas USB você tem mais ou menos de leitura mais duas terminais de leitura de leitura de dados e aqui não só alimentação e na placa do é a som vamos puxar para cá olha ela aqui é portinha USB basta puxar os fiozinhos aqui e ligar uma porta USB ou seja fizeram só a opção de para economizar e se esqueça esse conector USB e vamos olhar aqui no a Nern boa Nern também tem a mesma opção aqui de alimentação da USB é a mesma placa dos dois essa aqui duas placas praticamente idênticas eu fiz essa essa tem um leal tem um pouquinho diferente mas os componentes são os mesmos eu dei uma observada aqui nos processadores que fica aqui no micro controlador eu vou colocar a foto para vocês aqui que fica melhor olhar pela foto filmando não mostra tanto mas eu tirei foto aqui debaixo dos micro controladores desses MPPTs e vejam agora na foto que é o mesmo controlador nós estamos falando um micro controlador HC 32F030J8TA é um micro processador micro controlador 48 megahertz de frequência de trabalho 64 kilobytes de memória flash trabalha com tensão de núcleo de 1.8 a 5,5 volts agora a gente vai alimentar é um controlador que não tem a porta USB e vamos ver a leitura nessa placa onde seria é a saída para USB para ver se tá regulada com 5 volts necessário para a gente fazer a conexão vou alimentar fazer esse controlador com uma tensão de 13.8 volts e ele já tá ligado aqui eu vou fazer a medição com um voltímetro com um multímetro aqui onde seria a porta USB para ver se a gente tem os 5 volts aí de alimentação para USB vamos colocar aqui com cuidado já tá ligado pessoal pessoal só a luz aqui que atrapalha o visor mas vejam o controlador tá ligado 13.8 volts deixa eu acender aqui as luzes e vamos captar aqui vamos verificar se a gente tem tensão de 5 volts para alimentar a porta USB aqui e não temos tensão então a gente vai ter que verificar qual componente às vezes um resistor um fuzistor que falta para alimentar o circuito aqui da USB a gente nota que tem um regulador de tensão esse 8 aqui geralmente ele é um regulador que baixa aí a tensão entre 30 40 volts e libera para 5 volts e libera para 5 volts ele reduz aqui regula para alimentar a USB vamos verificar aqui no que tem o circuito já montado vamos desligar aqui esse vamos alimentar o power cap que tem a porta nativa pronto já alimentando o power cap a gente nota aqui é a tensão de 5 volts de USB vamos procurar essa tensão aqui na entrada do controlador vamos ver se a gente localiza aqui ó entrando 13,51 na entrada do controladorzinho do regulador de tensão saindo 5 volts circuitos nesses outros circuitos está faltando aí o regulador circuito de alimentação a bobina filtro vai para o processadorzinho aqui processador não regulador de tensão que entra aí a tensão do banco de baterias e regula para 5 volts aqui para alimentar a porta USB então realmente tem um circuito Zinho capado aqui vamos ver nessas aqui nessas outras placas vamos alimentar o ea-sum para ver dá para ver que a placa também do ea-sum tá pelada pessoal mas vamos só testar aqui para ver é onde chega essa tensão aqui pronto também o circuito do ea-sum alimentado era para ter a tensão de 5 volts aqui onde liga USB não temos a tensão vamos ver se chega aqui na entrada onde seria o regulador de tensão não temos tensão também na porta USB e nem onde seria aqui a entrada do regulador de tensão então tem um circuito aqui adicional que foi capado nas duas placas onde não tem a porta USB também não faria sentido eles não disponibilizarem a porta USB e deixar aqui o capacitor o fuzistor o regulador de tensão disponíveis só para você fazer uma conexão seria mais fácil para ele também disponibilizar as portas USB também nesses controladores mas praticamente você vê os mesmos MPPT mesmo componente a mesma disposição você vai fazer a mesma configuração é o mesmo micro controlador tem aí até o preço desse micro controlador no AliExpress chegando aí na casa dos nove reais muito barato é possível fazer a manutenção todos os componentes aqui da placa a gente observou que são iguais praticamente os mesmos muda aí uma cozinha de um mas os circuitos auxiliares todos eles os mesmos chips são utilizados em um são utilizados em outros o Power Cap praticamente uma cópia do ea-sum então o anern só uma disposição de placa um pouco diferente e o visor colorido mas também de resto tudo igual são três MPPT real que a gente testou os mais baratos do AliExpress funciona o link dos três aí tá na descrição do vídeo a configuração de qualquer um deles serve para as outras e depois a gente faz é o vídeozinho individual de configuração para cada um deles para matar a vontade de quem ainda não configurou é algum deles já que qualquer configuração então o vídeo de configuração de um serve para o outro beleza temos aí os MPPT abertos na nossa bancada para você matar sua curiosidade e verificar que são a mesma máquina com carcaças e fabricantes diferentes essa encosação ela tem uma procuração essa escosação Obrigado.